Agora, dando sequência à série com os candidatos a vice nas chapas presenciais, gentilmente visitando os estúdios da Jovem Pan, estamos com o Eduardo Jorge, do PV, vice na chapa de Marina Silva da Rede. Tudo bem, candidato? Bom dia, obrigado. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Tiago, Vera, Vila. Agradeço o convite aqui na Jovem Pan, essa comunicação tão tradicional no Brasil todo. Sei que vocês estão provavelmente em rede pelo Brasil todo. Bom dia para o Nordeste também, meu querido Nordeste, porque eu sou o único candidato do Nordeste de verdade. A vice é verdade, mas o único do Nordeste sou eu. Por quê? Porque eu nasci na Bahia e morei na Paraíba, tenho dupla nacionalidade. O candidato, a ex-senadora Marina Silva está em segundo lugar nas intenções de voto, ainda embolada com Ciro, Alckmin e até o ex-prefeito Fernando Haddad. Mas as últimas pesquisas vêm mostrando um crescimento, talvez de mais destaque, do candidato Ciro Gomes. Você estava falando do Nordeste, né? Ele não nasceu no Nordeste, mas tem a base eleitoral dele lá. A campanha vai atacar mais Jair Bolsonaro, mais Ciro. Qual que é a estratégia a partir de agora, candidato? Por favor. Sim, saiu... Ontem eu vi também uma outra pesquisa, acho que foi um outro meio de comunicação, talvez a Record, onde aparece o Bolsonaro ainda na frente e a Marina e o Ciro empatados com 11, né? Depois o Alckmin e o Haddad estão mais abaixo. Bom, essas variações, essas flutuações são normais, né? Nós estamos ainda... É uma campanha muito pequena, né? E a disputa é muito acirrada, né? Para quem vai para a finalíssima da Copa, né? E movimentações tectônicas no eleitorado vão acontecer, inclusive, eu acho, né? Muito perto da decisão. Porque o eleitorado já começou a entender bem, né? Que às vezes... Isso já aconteceu na eleição passada. Comigo, inclusive, né? E muitos... Eu, poucos eleitores, eu não tinha muitos, né? Mas mesmo assim, eu ainda... Só foi o candidato à presidência pelo PV. Em 2014, isso. Então, mas já no final, quando aquela disputa entre a Dilma, o Aécio e a Marina estavam todos emparelhados, né? Nós que estávamos fora do... 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 Do grid da frente, sofremos uma drenagem de voto tremenda, né? Porque tinha gente simpática com a mim e queria votar na Dilma. Simpática com a mim e queria votar na Marina. Simpática com a mim e queria votar no Aécio. Se demorasse muito, eu ia acabar os meus votos todos, né? Então, essa movimentação do eleitorado brasileiro é inteligente e estratégica, né? Eu acho que está se consolidando, né? Assim, eu acho que a decisão de quem vai para a finalíssima vai ficar muito perto do dia 7 de outubro. Mas segundo essa lógica que... Bom dia, candidato. Bom dia, Vera. Segundo essa lógica que o senhor acaba de expressar, a candidatura do senhor e da Marina é um alvo fácil para essa pregação do voto útil. Porque vocês têm menos estrutura partidária, menos tempo de TV, menos apoiadores no campo ali do establishment político. Como fazer para armar uma trincheira e se contrapor a esse ataque especulativo? A Vera falou os itens que nós temos menos, mas nós temos outros itens que nós somos mais. A nossa candidata é a melhor, é que tem a história mais épica, mais coerente. Porque numa época de campanha, muitas vezes, as pessoas prometem muito, né? Você vê o caso, por exemplo, de... nós somos um partido ambientalista, o Partido Verde e a Rede, são dois partidos ambientalistas. A Marina se afastou do Partido dos Trabalhadores em 2003, porque o Lula não dava importância nenhuma à questão ambiental e vivia batendo boca com ela, né? Em 2008? Em 2008, aquela foi ministra... Ah, não, em 2003 fui eu que saí. Ah, sim, sim. Eu saí antes. Acho que nem foi um pouquinho antes, tal, eu exagerei também, foi... É, entrou em 2008, não, eu que saí antes, fui mais previdente, né? Ainda bem, né? É, eu fui... eu saí em 2003. Bom, mas então, ela já vinha, ela... bom, o que eu estava dizendo? Nós somos, então, o Partido Verde e a Rede, a coligação campeã do meio ambiente. Pois bem, eu olhei, como eu sou velho, gosto de ler todos os programas, Eu vi alguns programas que pegaram as nossas propostas e multiplicam por dois, por três, por quatro. Quando foram governo durante muito tempo e não fizeram quase nada. Portanto, né? Você ter a história que ela tem, Vera, é o melhor aval para as pessoas se orientarem. Porque não adianta só falar, não adianta só prometer, tem que ter coerência. Ele tem que ter passado, tem que ter presente para que tenha futuro coerente. Então, nós temos esse trunfo, primeiro trunfo, a melhor candidata, a melhor história, um bom programa. Portanto, a gente tem que ter calma. Eu acho que a gente tem que ganhar com coerência, porque a gente quer ganhar e governar com coerência. A gente tem que manter a estratégia da campanha. Qual é a estratégia da campanha? É uma candidatura que tem um programa, que é responsável do ponto de vista econômico, sabe que a gente está numa crise muito séria, que o naufrágio do governo Dilma Temer, do governo do PT, PMDB, levou à maior crise da história recente da redemocratização. Portanto, a gente tem um programa que é sério, do ponto de vista econômico, quer fazer uma recuperação já em perspectiva da economia mais verde, mais sustentável, mas sabe que vai ter um período e precisa aprofundar as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas tributárias, reformas políticas, para avançar e criar um ambiente de negócios com segurança jurídica para atrair capitais nacionais e internacionais para o Brasil, promover uma abertura. O Brasil é um dos países mais fechados em termos de economia. Você é economista? Sabe disso, né? A gente está num nível de fechamento parecido com o Mianmar, né? É como se fosse um grande Mianmar. Então a gente tem que abrir a economia brasileira. Então tem que ter um programa responsável do ponto de vista econômico. Tem que ter um programa também que não perca de vista as necessidades do povo, do povo trabalhador, do povo mais pobre, porque mesmo a economia em largo tempo, né? Tem o trabalhador e a família, precisa ser amparada agora, né? E em terceiro lugar é a campeã do equilíbrio ambiental. Portanto, nós temos a melhor candidata, o melhor programa. Queremos fazer a campanha de forma coerente. A gente quer ganhar e quer governar de forma coerente. Quanto à questão do assédio, vamos dizer assim, né? Da direita e da esquerda, a nossa bela candidata? É verdade, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer respondendo como ela elegantemente responde, né? Bom, eu estou disposto, estou disposta... Se ganhar? Abrir um diálogo tanto com os liberais, com os conservadores, quanto com os socialistas e socialdemocratas. Eu posso fazer isso. Será que, vamos dizer, nos polos da direita e da esquerda, né? Eles podem oferecer isso para o Brasil? Um ambiente de união, de reconstrução, de diálogo com as forças, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, a Marina pode. Portanto, isso é o trunfo que a gente tem, Vera. E é com ele que nós vamos até o final. Mas justamente sobre isso, candidato, o senhor disse que é possível acenar as diferentes correntes políticas brasileiras para poder governar. A questão que se coloca sobre a chapa Marina e Eduardo Jorge é quais são efetivamente, essa chapa, as suas condições de governabilidade. Num país no qual o Executivo depende muito do Congresso Nacional, do Executivo Federal, dos cargos diretos, nomeação do presidente. Ninguém tem o número exato, mas estima-se que são mais de 20 mil, incluindo bancos, empresas estatais, etc. Todos os ministérios, os braços do Estado. E que é uma candidatura muito franciscana, em termos de gasto, que é, nesse sentido, saudável, mas com muita pouca gente. Se não consegue nem ter condições de fazer uma campanha eleitoral, quais as condições que a chapa do qual o senhor faz parte vai ter? Que condições ela tem efetiva de governabilidade num país tão complexo como o Brasil? Ela tem a condição de governabilidade, de não querer o poder pelo poder. A primeira coisa que o Sérgio Mota falou, quando chegou lá com o Fernando Henrique, foi eu vim aqui para ficar 20 anos. A primeira coisa que José de Seu falou, quando entrou no Palácio, depois que o Lula chamou ele, depois de 40 dias que deixou ele lá de molho, foi falar, eu cheguei aqui para ficar 20 anos. A Marina vai colocar claramente, nós estamos numa situação de crise muito grande. Eu vim aqui para fazer um governo de 4 anos, porque ela não vai disputar a reeleição, ela já falou isso. É um governo de reunir, um governo de reconstrução. Eu estou disposto a discutir com todas as forças políticas e trabalhar com os melhores de todos os partidos. Aliás, até que ela citou um caso parecido, logo na saída da ditadura militar, com aquele naufrágio também do Collor, de Melo, e o Itamar chegou lá, também não tinha força partidária. Mas, no entanto, ele teve um equilíbrio mineiro de convocar pessoas de vários partidos, de várias correntes, e fez um bom governo. O governo dele foi um bom governo. Portanto, a Marina pode fazer novamente, nesse momento de crise semelhante àquele, quando o Itamar chegou, um governo com os melhores dos vários partidos. E ela, ela não diz, mas como eu sou parlamentarista, eu já desconfiei, que a proposta dela, que ela fala de presidencialismo de proposição, de fazer a proposta do programa e dialogar tanto com os conservadores e liberais quanto com os socialistas e sociodemocratas em torno de programas, e, na verdade, isso é o espírito parlamentarista, de montar um governo em cima de um programa. Eu, Vila, eu, como sou parlamentarista, eu acredito, embora que o nosso parlamento seja muito fraquinho, ultimamente, né, em termos de qualidade, que há espírito público, se você tem uma pessoa como ela, disposta a dialogar, disposta a construir um programa de reconstrução nacional, não tem essa ambição de ser um governo hegemonista, como, de certa forma, o PSDB e o PT tiveram no Brasil. Eles queriam ser um governo hegemonista, para ficar 20 anos, eram impérios, né? Eu acho que ela vai ter, sim, vai ter, sim, audiência no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Eu dou o meu exemplo, por exemplo, eu fui um deputado de oposição a vida toda, porque foi oposição, desde que o PT fundou, era da direção, quando o Lula ganhou, eu saí no ano, logo no começo do governo dele, que o copo encheu, transbordou, saí, por divergências políticas, né? E, no entanto, né, um deputado de oposição, e de um partido muito radical da oposição, eu consegui aprovar vários projetos. Por quê? Porque a gente fazia com diálogo, né? Um projeto, por exemplo, com desmedicamento genético, um projeto dificílimo, interesses econômicos envolvidos, tremendamente fortes, né? A gente levou 7, 8 anos, mas conversando com os vários setores, a gente conseguiu aprovar. Portanto, eu tenho confiança, né, que uma candidata como a Marina, uma candidata sinceramente disposta a um programa de recuperação, que não é um governo hegemonista, para ficar lá e governar um império de 20 anos, como o PSDB e o PT quiseram, vai contar com a boa vontade do Congresso Nacional. E mais, uma vitória da Marina, no Vila, eu acho que é o início de uma recomposição partidária. Porque os partidos estão muito fragilizados por suas próprias culpas, né? Eu acho que uma vitória de uma mulher com a Marina, com um programa desse tipo, é um sinal importante para uma recomposição partidária. Preciso levar isso em conta também, né? Candidato, o senhor disse que saiu do PT em 2013, que foi justamente o primeiro ano de Lula na presidência da República, mas como é que o senhor explica? Que leitura que o senhor faz do PT, que depois teve o Mensalão, mais recentemente o Petrolão, e até outro dia, quando o Lula ainda não teve a candidatura rejeitada, ele mesmo preso liderava as pesquisas. Por que o PT ainda tem esse público, ou pelo menos não é o PT, ou talvez mais a figura do Lula? Uma coisa que me reclamam na campanha, é que toda vez que eu vou, o pessoal só quer que eu fale do PT. O historiador que eu vi, não tem jeito, né? O historiador é o senhor... O dia Marino falou assim, você é candidato ou é analista político, né? Veja, né? Mas faz parte da história do senhor, claro, né? Não, claro, né? E eu, tudo que eu faço, eu faço com sinceridade. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, como o PSDB, foram os dois grandes partidos da redemocratização, com seus... Porque eram os dois partidos programáticos que nós tivemos, né? O PMDB regrediu, o PMDB foi um grande partido, a gente deve muito ao PMDB na liderança contra a ditadura militar, é uma coisa que a gente sempre vai dever ao PMDB. Mas os dois grandes partidos mesmo, programáticos, eram o PSDB e o PT, com suas virtudes e seus defeitos, né? Então eu não renego essa minha fase de PT, não, eu tenho orgulho, né? Porque eu acho que a gente fez as coisas com sinceridade, buscando, mesmo nossos erros, eram erros sinceros, né? Então isso é uma coisa muito importante na política. Agora, o Lula pegou um governo, embora com aquela... O PT é mestre em marketing, né? Ele é capaz de convencer você que ele inventou o lápis, o computador, a bicicleta, né? Então ele pegou o governo do... Ele pegou o governo do Fernando Henrique, que fez aquele trabalho, e do Itamar, que fizeram um trabalho importantíssimo, né? De reconstrução da economia, de colocar a economia minimamente em ordem, pegou uma conjuntura favorável internacional, evidentemente, né? O Lula é um sujeito de sorte, vamos dizer, vamos convir, né? Em certos aspectos. E fez um governo, inicialmente, é bom, é equilibrado, né? Depois, enveredou por esses caminhos detestáveis, né? Foi uma coisa triste, muito triste para o Brasil e para eles, estão pagando por isso, inclusive, né? Mas, você não pode negar que ele fez programas sociais importantes, inclusive, porque estava baseado na herança, que não era maldita, ao contrário do que a Luísa Mercadente nos dizia o tempo todo, era a herança bendita do Fernando Henrique Cardoso, né? Baseado nisso, ele fez programas sociais importantes, que deixou na memória. Então, olha, se você socorre famílias pobres no interior do Nordeste, que sofrem há dezenas e dezenas de anos, com programas sociais importantes, é compreensível, né? Que essas famílias mantenham na memória uma gratidão para um governo que ela identifica que é ele. O que é errado, do ponto de vista de um partido que se dizia libertário, né? É fazer um programa social importante, por exemplo, como Bolsa Família, que foi construído em cima de outros programas que já vinham do governo do PSDB, que era uma proposta, vamos dizer assim, ironicamente, do Banco Mundial, que é uma proposta de focalização na população mais pobre para levá-la a conduzir, a participar com uma inclusão social. E que o PT recusava. O PT dizia que esse tipo de bolsas era coisa para impedir a vitória do nosso partido revolucionário. É coisa do imperialismo, do Banco Mundial. Bom, mudou de ideia. Ótimo. Fez um programa. As pessoas relembram. É justo. O nordestino é um povo muito honrado. Quando uma pessoa faz alguma coisa por ele, ele nunca esquece. O que é errado é um partido libertário fazer disso um curral eleitoral. mentir para a população do Nordeste, dizendo que o candidato A, B ou C do outro partido, quando chegar, vai tirar esse programa, esse tipo de programa. Então, eu acho que esse recall em relação a ele, não é pelas coisas erradas que ele fez. E ele fez. É pelas coisas boas que também foram feitas. Por ele e por herança do governo do PSDB. Então, eu acho isso natural no Brasil. Agora, se ele estivesse, se ele não tivesse sido julgado, estivesse... Isso é uma observação que eu venho falando no meu Facebook artesanal, que eu tenho lá, depois da campanha de 2014, eu tive que manter, não tenho muita intimidade com isso, mas mantenho e faço algumas análises. É claro que eu não sou a Jovem Pan, pouca gente vai lá. Mas algumas das coisas que eu falei, né? Se ele foi julgado e foi condenado, com amplíssima defesa, com um verdadeiro exército de advogados caríssimos, é porque ele tinha culpa no cartório. Foi julgado, está na prisão. É normal. Se fosse você, se fosse eu, também seria julgado e estaria na prisão. Ele é melhor do que a gente. Agora, se por acaso, né? Esse julgamento tivesse demorado mais, um pouco, né? Ele estaria hoje nas ruas em condições muito piores na pesquisa do que hoje. Porque ele teria que estar na rua explicando. Explicando em relação a vários outros malfeitos da época dele e da época da Dilma, né? Agora, ele preservado lá, o mito cresce. Porque, afinal de contas, nós somos o país que foi fundado aqui, com a chegada dos portugueses, sob o símbolo da cruz, do martírio, né? Então, na verdade, de certa forma, né? Essa prisão em Curitiba salvou o Lula de estar explicando na rua os malfeitos e os erros do governo dele e da Dilma. Isso explica, inclusive, a preservação dele nas pesquisas. Candidato Eduardo Jorge, vice na chapa de Marina Silva, sendo entrevistado aqui no Jornal da Manhã. Um rápido intervalo. Daqui a pouco, a sequência da nossa entrevista agora são nove e dezessete. Nove horas e vinte minutos. De volta com o candidato Eduardo Jorge, vice na chapa de Marina Silva. No nosso Twitter, a hashtag Eduardo Jorge na Jovem Pan, na JP. Vera Magalhães. Candidato, a gente esteve aqui na segunda-feira com o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro. Ele repetiu aqui no Jornal da Manhã o que já dissera na Globo News a respeito da possibilidade de um autogolpe dentro de um governo, adiante de um estado de anarquia, seria possível decretar um autogolpe. Ontem, em campanha em Curitiba, ele disse que a Constituição deveria ser mudada, que essa que está aí não serve mais, e aventou a possibilidade de que isso seja feito por uma comissão de notáveis, de juristas e constitucionalistas, que ele não disse como seriam escolhidos, e que depois disso seria referendada por mecanismo de democracia direta, por meio de plebiscito. O que o senhor acha dessas duas propostas de alguém que, como o senhor, é vice numa chapa? Eu estive num debate com o general. Inclusive, fiz até uma pergunta bastante dura em relação ao candidato Bolsonaro, comparando e mostrando que o Bolsonaro passou 28 anos no Congresso Nacional e a produção dele é zero. Foi reprovado completamente. Foi uma pergunta bastante dura, embora fez delicadamente. Ele me tratou muito respeitosamente, respondeu com paciência, até, de certa forma, dimitiu que o candidato dele realmente não tinha feito mais nada do que fazer algumas emendinhas para o Exército. Depois, também antes, eu conversei com ele sobre a... em Roraima e a crise da Venezuela. Eu estive lá há dois dias, a pedido da Marina, para ver a situação gravíssima, porque a ditadura militar e socialista do Maduro realmente liquidou o país. As pessoas estão chegando lá desnutridas e com fome. Falei para ele que visitei as instalações do Exército, que está lá na fronteira, junto com a ONU, atendendo muito bem os refugiados. E me surpreendi, porque ele até concordou inteiramente comigo. Tem que dar assistência, tem que abrigar os refugiados. Isso é uma tarefa de um país líder como o Brasil. Então, veja, a minha relação nesse debate com ele foi uma relação bastante respeitosa. Agora, a minha impressão, vamos dizer assim, primeiro, a própria campanha do Bolsonaro já está com medo dele. Parece que ele está querendo já dar um golpe no próprio candidato dele. Eu acho que ele é um militar com uma formação muito autoritária. Uma formação muito autoritária. E o melhor que o Brasil poderia fazer, ter cuidado com essas pessoas que têm essa formação, embora uma pessoa, insisto, me tratou muito educadamente, muito gentilmente, mas você sente que é uma pessoa de formação muito autoritária. O melhor que a gente faz no Brasil é deixar ele aposentado e em casa. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor que é recorrente na candidatura da Marina, tanto em 2010, 2014 e agora em 2018, da chapa do qual o senhor faz parte. A questão da relação com o agronegócio. É dito sempre que a concepção, a visão geral da chapa, ela se contrapõe ao agronegócio que hoje tem, e é sabido, eu estou falando óbvio, uma enorme importância econômica para o Brasil. Tal basta ver, não só o abastecimento dos gêneros urbanos, o que colocou em segundo plano uma velha tese da reforma agrária, que era a condição sine qua non para enfrentar a carestia, era uma velha ideia que surgiu nos anos 50 e o Brasil não fez aquela reforma agrária proposta e resolveu as questões de abastecimento dos gêneros urbanos sem passar por aquilo que era chamado condição sine qua non para o desenvolvimento industrial, para a urbanização. Mas deixando isso de lado, focando na questão central da questão do agronegócio, a importância que tem na balança comercial, etc, etc. Qual é a relação que essa chapa do qual o senhor faz parte tem com o agronegócio? Vai enfrentar como? Que envolve a questão de, por exemplo, do agrotóxico ou uma outra dominação que dão agora? A questão em relação à ocupação de regiões ainda muito polêmicos, como a questão da Amazônia ou a parte sul da Amazônia? Essas questões, em geral, candidato, como é que fica? Como é que a chapa se posiciona? Primeiro, eu não quero deixar de lado com você a questão da pequena propriedade, da agricultura familiar, da reforma agrária. Isso continua sendo muito importante do ponto de vista social e econômico, porque grande parte da nossa produção, principalmente de verduras, de legumes, vem também da pequena propriedade. É muito importante que se continue apoiando a agricultura familiar e, inclusive, Vila, recuperando uma coisa importantíssima que está no nosso programa, que são os cinturões verdes em torno das cidades. Mas defende reforma agrária agora? Sim, a reforma agrária que eu falo não é uma reforma agrária como você estava pensando, de ocupar, invadir com foices e martelos, não. Mas você assentar famílias que querem e que têm vocação para produzir em pequenas propriedades, inclusive fazendo esses cinturões verdes em torno das cidades para você ter alimento orgânico e limpo perto das cidades, isso é uma coisa importante. Mas onde fazer reforma agrária? Em que lugar? Quais estados seriam para estar? São Paulo? Não, não, eu estou falando que todas as cidades você tem que preservar o que existe ainda de áreas verdes no entorno. Aqui, por exemplo, em São Paulo, vou te dar um exemplo antes de chegar na questão principal. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu era secretário de meio ambiente, eu fiquei aqui em São Paulo. Nós conseguimos identificar mesmo na cidade mundial, maior cidade mundial do hemisfério sul, que a gente ainda tem uma área importante de agricultura familiar aqui no sul de Parelheiros, no sul de São Paulo, em uma área grande. Portanto, se a gente, o que a gente fez? Se a gente criou uma casa de agricultura, a gente cadastrou as 400 famílias ainda que trabalham produzindo alimentos e aí verduras e legumes aqui perto, ajudou a fazer a transição agroecológica, 40 delas foram certificadas, organizamos feiras orgânicas que são um sucesso aqui em São Paulo. Portanto, há um trabalho e há um espaço para pequena agricultura no Brasil e agricultura familiar. Agora, quanto à questão do agronegócio, que você coloca muito bem, é importante para a economia do Brasil, inclusive, a visão nossa é a visão em geral do movimento ambientalista em relação à indústria, ao comércio, a você, a mim. Nós vivemos no século XIX e no século XX, principalmente, tanto no capitalismo como no socialismo, um modelo onde as questões ambientais não eram levadas em conta. Tanto o capitalismo como o socialismo não levavam em conta a questão ambiental. Portanto, a ideia ambientalista é uma ideia nova, é uma ideia renovadora. O que eu posso imaginar pelo seu semblante, eu concordo com você, é que não pode haver uma guerra nem uma tentativa de uma espécie de uma ditadura verde querendo obrigar que a indústria, que o comércio, que a dona de casa de uma noite por dia, tendo vivido 100 anos, 200 anos de capitalismo e socialismo que não levavam em conta o meio ambiente, de repente se tornam verdes. Isso seria um absurdo, seria uma atitude totalitária. Tem que haver um diálogo. Eu e a Marina, nós também temos consciência e nosso programa fala isso, temos que dialogar com a agricultura convencional, chamada, para que ela possa evoluir em direção a uma agricultura mais limpa, com menos agrotóxicos, inclusive, porque o agrotóxico, nós chamamos de agrotóxicos, outros chamam de outros nomes, o excesso de fertilizantes possibilitou um aumento em quantidade, como você falou, mas tem problemas com a qualidade. Portanto, se a gente pode ter quantidade e qualidade, é melhor. Isso significa uma atitude fundamentalista e retrógrada? Não. Porque a agroecologia exige um desenvolvimento tecnológico, sofisticação e ciência, também de grande desenvolvimento. Mas o mais importante é isso, é a postura de diálogo. Você não pode querer mudar o mundo da noite para o dia, de acordo com o modelo que você tem consciência que é o melhor, mas que os outros ainda estão no modelo velho. Então, em vez da guerra entre o meio ambiente e o agronegócio que a gente vive aqui no Brasil, eu defendo e a Marina defende um diálogo para avançar. Um diálogo Rodrigues, que escreve também que é o sujeito, foi ministro do Lula, é provavelmente uma das maiores autoridades na agricultura convencional no Brasil e é um sujeito muito sensato. Eu acho que um diálogo, por exemplo, entre ele e a Ana Prima Vese, que é uma agrônoma austríaca que mora aqui no Brasil, que é uma das iniciadoras da agroecologia no mundo, está com 94 anos, mas muito lúcida, é uma coisa simbólica. Eu gostaria de vê-los conversando como a gente pode avançar no Brasil nesse diálogo necessário entre a agricultura e o meio ambiente, que é o mesmo diálogo necessário entre a indústria e o meio ambiente e entre o comércio e o meio ambiente. Candidato, o senhor deixou o PT e foi para o PV num intervalo aí curto e integrou o governo do José Serra e do Gilberto Kassab aqui em São Paulo. Os dois hoje são acusados de atos de corrupção relacionados a campanhas e aos governos, na época mais ou menos coincidente com esse período. Da mesma maneira, o PV, seu partido, tem dirigentes aí acusados aqui e ali de corrupção. Como é que o senhor vê essa corrupção generalizada pelos partidos e como o senhor responde ao fato de ter trabalhado para governos que hoje são investigados? Todos, todos na democracia estão sujeitos se cometeram erros e crimes a serem investigados. Isso é normal. Isso, e quem deve tem que pagar. Quem deve tem que pagar. É muito difícil você passar numa administração, principalmente quando você tem decisões polêmicas, julgamentos que envolvem interesses, julgamentos que necessariamente tomam partido de A ou de B no licenciamento, por exemplo, que você não seja contestado, que o Tribunal de Contas não conteste você, você tem que responder. Eu acho isso com naturalidade. Eu mesmo já fui secretário da Luísa Arandina, fui secretário da Marta Suplicy na área da saúde. Fui secretário do meio ambiente e era um orçamento microscópico. O problema do meio ambiente é julgar licenciamentos que sempre incomodam as pessoas. Uns gostam, outros não gostam. Mas, por exemplo, eu fui secretário de saúde da Marta e da Luísa Arandina na Marta nós devíamos ter uns 80 mil trabalhadores da saúde trabalhando comigo. Mas, imagine, eram 10, 20 licitações por dia sendo feitas, né? E muitas vezes o Tribunal de Contas nos questiona. Faltou isso, faltou aquilo, você tem que responder. Eu vejo isso como natural. Coisas da época da Luísa Arandina que é provavelmente uma mulher mais honesta que eu já conheci na minha vida, né? Até recentemente eu ainda respondi a questão hoje no Tribunal de Contas que faltou tal documento, você tem que fazer tal documento, você leva uma multa porque não foi feito tal documento. Então, eu acho que nós que estamos trabalhando na administração, principalmente no Executivo, estamos sempre sujeitos a esse tipo de investigações e tem que responder. E se tiver errado, tem que pagar. Não interessa que seja do partido ABC, do meu, do seu, né? Se for julgado. E realmente... Agora, o que não pode, muitas vezes, Vera, que aqui no Brasil a coisa ficou tão grave, a corrupção ficou tão, degenerada em todos os partidos da direita e da esquerda, né? Que a opinião pública é perplexa com isso, né? Assim que a pessoa é acusada, já parece que é culpado, né? Não, deixa julgar primeiro, né? Tem direito à defesa, né? Você não pode, porque você é réu num processo, já ser condenado, apedrejado, linchado, né? Tem esse aspecto também. É preciso ter calma, né? Todo esse mau comportamento dos partidos de esquerda e direita no Brasil, né? levaram esse sentimento de hostilidade à política, que inclusive tem consequências hoje, né? Que às vezes, se quer que se faça um lixamento em vez de um julgamento. A pessoa ser acusada, ser réu no processo, não quer dizer que ele é culpado. Tem que se defender. Candidato, temos mais um minuto para uma pergunta e depois um minuto para as considerações finais do senhor. Muita gente aqui no Twitter perguntando sobre o papel do PV. Num país com mais de 30, 35 partidos, ainda existe espaço para partidos temáticos como o PV? E eu pergunto, já emendo aqui, o senhor seria ministro do meio ambiente se a Marina ganhar? Ou da saúde. É, ou da saúde, né? A gente não ganhou nada ainda. O que é isso? Primeiro vamos ganhar. Primeiro votem nessa candidata maravilhosa, tão linda, tão maravilhosa, que veio do Acre, uma história épica. Aí, vamos pensar nisso, né? Quem vai ficar... Eu, como vice, se a Marina me mandar andar de... Ela me mandou para Roraima, se ela me mandar rodar o Brasil inteirinho, que eu gosto de andar no Brasil, como eu gosto do Brasil, eu prefiro ser uma espécie de ouvidor, dizendo para ela tudo que tem de errado, inclusive, no nosso governo, para ela corrigir. Mas o... Tem espaço para partidos temáticos? Rapidinho, secretário. O Partido Verde é uma ideia, o ambientalismo, do qual o Partido Verde é fundador, foi que lançou essa ideia no século passado, 1960, 70, é uma ideia revolucionária. Ele veio para criticar o capitalismo e o socialismo, só isso, para colocar a dimensão ambiental junto com a dimensão econômica e a justiça social no mesmo patamar. Essa é uma ideia revolucionária que veio do século XX, mas vai ter mais importância no século XXI. O Partido Verde, as ideias ambientalistas, não precisa ser o Partido Verde, a Rede também é um partido ambientalista, é uma corrente política essencial no século XXI. Eu tenho certeza que é preciso, sim, ter partidos consistentes, essa feira de partidos para poder pegar fundo partidário, isso é uma aberração. A gente não conversou aqui sobre reforma política, a reforma política nossa, que fala do voto distrital misto, que fala na reabertura da discussão do parlamentarismo, que fala na restrição ao político profissional, a nossa reforma política da Marina, que é a mais radical. É necessária e vai mudar esse quadro de fim de feira de partidos aqui no Brasil. Tem que ter cláusula de barreira, o partido tem que provar que tem condições de existir com o mínimo de apoio e o Partido Verde tem que passar pela cláusula de barreira, como é na Alemanha, como é na Suécia, como em qualquer país de democracia consolidada. Eu acho que a gente tem que provar que é um partido necessário e eu acho que o PV tem, e o PV e a Rede, eu acho que de agora em diante nós vamos ficar casados. Aquele divórcio de 2010 foi um desastre e já é uma vitória dessa eleição. É uma fusão dos partidos? Não, uma fusão não, porque são características organizacionais diferentes. A Marina tem aquela organização horizontal e o PV é uma organização mais, vamos dizer assim, verticalizada, tipo Companhia de Jesus, essas coisas. Candidato, o nosso tempo. Então, veja, mas dá para ter uma federação, por exemplo, como tem lá no Uruguai, a federação lá de esquerda, que o Mojica faz parte, é um modelo interessante, que você tem partidos de verdade, você tem grupos políticos que fazem parte do conselho da federação, e isso já é uma coisa que eu defendo, que acho que vai ser já uma vitória dessa campanha. Reaglutinação política, a rede e o PV ser um núcleo, esses grupos de jovens que se formaram no Brasil todo, se quiserem ficar junto conosco na federação, nós vamos ficar muito felizes. E aí, nós vamos sobreviver. Candidato, infelizmente o nosso tempo acabou, eu agradeço a senhora pela visita, pela gentileza, e um minutinho para as suas considerações finais aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu só quero dizer isso, que vocês, vocês eleitores brasileiros indecisos, e ainda examinando, e vão decidir, eu sei que tem certeza, nos últimos dez dias, avalie os programas. Mas, além dos programas, porque nos programas podem haver promessas as mais pirotécnicas e coisas de mágico de círculo, vocês avaliem a história da candidata, do candidato, veja, porque esse é o maior aval. O candidato tem que ter passado, tem que ter presente, para que o seu programa tenha futuro. E nisso, eu digo, nenhuma outra candidatura tem a história, tem a coerência, tem o compromisso popular, tem o compromisso com a modernização da agricultura, da indústria, a economia verde, e ao mesmo tempo, mantendo o compromisso popular, que é uma coisa muito importante, é o compromisso de vida, como a da Marina Silva. Então, eu apelo que o eleitor leve isso em conta até o último minuto. A decisão vai ser, a decisão vai ser nas últimas semanas. Não percam de vista a candidatura Marina Silva. Ok, obrigado, viu, pela visita. Bom, nós já entrevistamos aqui na nossa série o general Milton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, Paulo Rabelo de Castro, que compõe chapa com Álvaro Dias, Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles, hoje estivemos com Eduardo Jorge, vice de Marina Silva, na segunda-feira estará aqui nos estúdios Christian Lobauer, vice do candidato João Amoedo do Partido Novo, na terça-feira Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos, na quarta senadora Cátia Abreu, vice de Círio Gomes, e ainda a data em aberto, estamos aguardando a confirmação da entrevista com Manuela Dávila, vice na chapa do PT.